Essa aqui é porreta, segura o coração, lava a pancada E corte C10 Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias Na minha cabeça já está tão vazia Não é a primeira vez Ainda me lembrou bem Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Quem sabe canta aí Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia É a primeira vez É a primeira vez É a primeira vez Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, sonho, sonho e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página E aí Na minha vida Aí, toma Toma Aí Igote e cedeiros O danadinho dos paredões Quanto mais o tempo passa Sim Mas eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que cantou Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria nenhuma razão Pra viver É por você Que cantou Aí É por você Que cantou Oi Toma Bebe É a cereça dos aventura Daniel Aventura do violão No violão O velho do violão O velhinho puxou agora forte Ele tá malvado hoje Toma aí Essa música é um exagero Faz assim Igote e cedeiros Foi um erro 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 te amar Mas eu erro outra vez Se acaso eu precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo E te amar me faz feliz Nosso amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair E lute Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado Gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Teu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Vai Mas isso é Uma série de talha Com tão aventura A vida te estourou É o homem É o homem da sereste Nosso amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair E lute Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado Gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Teu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas às vezes Se servir Engolir Repetir Teu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Vai Vai Ave Maria Essa aqui é muito boa Amado Batista E corte C10 Sou Sou O amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Uma saudade Que nunca mais Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais E se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Nunca mais Ou nunca mais Ei moçada de ouro Desse jeito eu vou sair daqui bem Vamos nessa Assim E vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você E não 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 Mas não Fica Nem um minuto Junto a você E aí vai E se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Vai Ou nunca mais Ui Se você quiser me ame agora Só agora Ou nunca mais Eu gosto disso Tô com o sangarradinho Nunca mais Esfrega Esfrega Ou nunca mais Dema Essa é pra quem tá amando muito Que tal comparação cheia de amor? Tchururur 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 E baby eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim E baby eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero Eu quero você pra mim E baby eu te quero sim Eu quero você pra mim E baby eu te quero sim Você me tem Você me tem Você me faz E baby eu te quero e além do mais Você me tem Você me faz E baby eu te quero e além do mais E gote o� видите Só você e eu 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 O violão, o velho E aí, Dinho E aí, Dinho Chama aí, vai Eita, coração reta Essa aqui, tá batendo duro Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero meu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo É pra roxar, bem gostoso Essa é a cereça do Doventura O negócio cresceu, viu? E corte seu vez O danadinho dos parentados Palavras vale menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe eu da arte de amar Não sei vestir pra conquistar uma mulher Eu daria tudo só pra ter você Destino, sei lá o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Chore não, meu filho Não chore não Vamos parar com essa frescura É só beber Bebe que passa Eu só sei dizer te amo, te amo Rapaz, seresta de verdade É aqui com o Doventura É chorando e bebendo Vem comigo assim E corte C10 E tem um coração Dividido entre esperança e a razão Ave Maria E tem um coração Bem melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter No ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos Arquário mergulhando Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em clã Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Para ver se lhe dá de amor A luz da lua Nasciar essa loucura Dentro de ti Se canta coração Essa alma necessita de ilusão E sonha coração Não te enche de amargura Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura E aí A senhora essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beija beijo E viver Para sempre dentro de ti Mas isso é uma série Mas isso é uma série Estrada Eita meu coração Essa é essa que vocês queriam Então tome Vem com tua aventura Vai Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa A alma da mulher Ai Ninguém sai com o coração Sem sangra Ao tentar Revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela E a estrela Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Indo com a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas meu peito dormente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passado de volta Num semblante De mulher E num passado de volta Num semblante De mulher É a serécia mais gostosa do Brasil É a serécia do meu aventura Upgrade Tocando em todo lugar Vai menino Enche esse copo Enche meu copo aqui Que agora eu vou me esquentar mais ainda Bicho Essa rapaziada Que vem de São Paulo Pra curtir o DVD aqui Seja bem-vindo Viu Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão E gote C10 Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas tuas mãos Teria poder dizer não E não te procurar Compre toda vez que eu te digo E vou te deixar Você sempre arranca um jeitinho Me ganha e faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoe Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Que eu te amo demais Tem mais A gente sabe que é amor Quanto simples beijo Queima o coração Um sorriso Um olhar Um toque Um aperto De mão Vai A gente sente É pra valer O corpo teme toda Mas não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente nem dá pra dormir Mas o sono não vem Não quis saber que nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio Uma canção tão bela Uma história de amor Quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Em meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Em meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Nem meu amor Oxe Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Nem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração É uma série É uma série Estrada do papai É o Dão Ventura, rapaz Depois de sonhar De sonhar tantos anos De fazer tantos planos Um futuro pra nós Um futuro pra nós Ser feliz também Feliz também Depois de varar a madrugada Esperando por nada De arrastar a madrugada De arrastar-me do chão Em vão Em vão Tu virastes as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Que eu preciso escutar Igote C10 O danadinho dos paredões Quero que você seja melhor Dei de ser melhor Dei de ser melhor também Eita, tô no coração É, eu me trago o índice Mais barato que tiver aí Eu quero sofrer Eu quero ressaca Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Dei de ser feliz também Seressa de verdade Igual a essa Você só ouve aqui Assim, ó Essa canção É mais que mais Que uma canção Quem dera a força E uma declaração De amor Romântica Sem procurar Na justa forma Do que me vem De forma assim Tão cautelosa Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Eita Te amo Te amo Eu por uma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Eu abro mão do sol de cada dia Eu abro mão do sol de cada dia Yolanda 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 Eternamente Yolanda Não esqueça não Se é o Neuventura Bem Essa aqui Essa bate forte Essa bate dourada E quantas vezes Nem ouviu Quantas vezes Te falei A falta que você me faz Na minha vida E quantas vezes Me negou Deu abraço Meu calor Depois que a gente Se casou Veio a rotina E quantas vezes Tive ataque De paixão E me declarei E mais foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorado Pois seu amor É um simples toque Em tuas mãos Acende minha paixão E aí Pois quantas vezes Eu me lembro De você Me jurando Me dizendo Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna Namorada Ai Que delícia Mas isso é Uma serestada Vou forçar mais um pouquinho Onde a máquina me leva Não é nada Horizontes e fronteiras São iguais Sim, agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás É isso, minha reputora Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente A velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do seu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão E o céu Da ilusão Que não se acaba A música Do vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar E essa vai pra você Que tá na boleia De um caminhão Alô, caminhonejo De todo o Brasil Um abraço Vejo a manhã De sol Entrando em casa Iluminando o grito Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai que me dera Encontrar contigo agora Esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado A beira do caminho Jamais entenderá O que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz Do teu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe Tudo isso Estará sorrindo Quando eu voltar Você é linda demais Isso é hino Maravilhoso Fagner Gente, como não falar de Fagner E não lembrar do Belchior Alô, maestro É música do Belchior aí Pô, cantar um ano Puxa aquela Eu gosto daquela outra Vá, puxa o tom, vá Há tempo, muito tempo Que estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância Meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer De um papo Da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança E fé Já se mandou Sentado A beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil Ei E o cara que transava à noite No danabe azul Me disse que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil É assim Em minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo, mole, concorde E vem vindo do estrangeiro Vindo ter saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho a cismar Quente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normaliza linda Ainda que eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Eu vou viver coisas novas Que também são boas Amor, amor Nas praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Eita Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, óleo, concorde E vem vindo do estrangeiro Vindo ter saudade Como um charme brasileiro Roquei sozinho a cismar E gente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou uma mãe Minha normaliza linda Ainda sou estudante Ainda que eu quero dar Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Voltei pra você Que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Ave Maria Cristo Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão E acabou de meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem assim O Deus me ajude Você dominou Minha vida Vem você Meu mundo é deserto É uma estrada perdida Por Deus eu te quero Por Deus eu te quero Eu te adoro Eu te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso Encontrar Minha paz Olha Quem bota pra beber É o Dami Mula É assim Quero acampar Começa a duvidar No meu sentimento Por que será que você Não sai do meu pensamento Quando te vejo Quando te vejo Fico leve Fito folhas ao vento Um arrepio até O fogo por dentro Essa machuca É um desejo Que faz teu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim E não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim E nem mais uma dúvida Descobri que a minha Outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia De imaginar Que de repente A força e me apaixonar Era o começo De um amor sem fim Oh, 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 oh E perto de você Não vejo mais ninguém Esse é seu beijo Que me faz tão bem O meu coração vive Dizendo assim I love Só sei como eu te amo Te amo Tanto assim Só sei como eu te amo Te amo Só sei como eu te amo Te amo Tanto assim Só sei como eu te amo Te amo É uma séria estrada Se tem luar no céu Retira o véu E faz doer Sobre o nosso amor Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo Molhado de azul Sela nosso amor E basta um pouquinho Do mel pra doçar Deixa cair o seu véu Sobre nós Oh, lua bonita do céu Molha nosso amor Musical, hein? E toda vez que o amor Disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender E você deve Acreditar no que é lindo Pode ir fundo Isso é que é viver Que delícia Um abraço a minha produtora Fama, produções Alô, Elânio O véio do violão já tá cochilando ali no chão Limpa a boca, véi Que uva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo Molhado de azul Sela nosso amor Vem assim, vai E toda vez que o amor Disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender E você deve Acreditar no que é lindo Pode ir fundo Disser que é viver Essa daqui É pra quem Deu a volta por cima Em tudo Porque uma coisa é certa O mundo nunca para de girar Agora todo mundo batendo dedinho pra cima E girando agora E comigo assim O mundo girou 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 E você Rotou 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 Que coisa linda, gente Vem Sou fã das voltas que o mundo dá E não madeando Por mais que o tempo passe O mundo gira Verdade Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outra Suas mentiras Amar pro teu sorriso Hoje prefiro o meu E tanto eu apanhar Meu coração aprendeu A se afastar de quem Não me queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou Tô muito melhor do que você deixou Rotou 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 Já que me perguntou, quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou É uma série estar